Fala aí galera do YouTube, fala galera do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Danilo e hoje a gente vai falar sobre o caça brasileiro F5E, o F5EM, o antigo F5 Tiger II e o caça de origem russa, o caça venezuelano Sukhoi Su-30. Primeiramente a gente vai falar um pouco sobre o caça F5, depois a gente fala sobre o sul separadamente e depois no final a gente vê como é que está, se o Brasil entrasse em conflito com a Venezuela e tal, quem teria uma vantagem, quem poderia trazer a vitória para um dos dois lados. Bom, o caça F5E, também conhecido como Tiger II, é uma versão melhorada do F5 usado por vários países aliados dos Estados Unidos, o F5 é de asa baixa, um caça leve, supersônico, de fácil operação e super manobrável. Ele foi visto nos Estados Unidos como adequado para o fornecimento aos países aliados durante os anos de 70 e 80, um caça considerado na época de custo baixo, um caça barato, tinha capacidade para lutar nos cenários de baixa intensidade contra as aeronaves da época da Guerra Fria, os MiG-21, ele também foi usado contra os MiG-21 na Guerra do Vietnã. O primeiro caça F5E que chegou ao Brasil, o Brasil já começou a comprar os caças, foi em 12 de março de 65 e era um complemento daquela que era na altura o avião de combate mais poderoso da América Latina, o MiG-3, então ele veio para complementar a nossa força aérea com os caças MiG-3 e agora também com o caça F5. No primeiro pedido aí, houve uma encomenda de 36 monoposto, que é um caça com um piloto só, um cockpit para um piloto só, e seis bipostos, que são um cockpit para dois pilotos, versão B. Depois, em 1989, a FAB adquiriu um dos norte-americanos cerca de novos 22 F5E, bem como 4 F5F, eram um dos dois esquadrões agressores da USAF. Uma coisa interessante era a sua pintura, vou colocar para vocês a imagem dos caças brasileiros há um bom tempo atrás, no início que eles chegaram, essa pintura marrom e verde, que lembra um pouco o exército brasileiro. E que agora está com essa pintura aí da FAB, que realmente acho que é a mais linda camuflagem de combate, se assim que se pode dizer, de caças de força aérea. Para mim, a FAB tem a mais bonita pintura. Posteriormente, teve um programa de modernização, em 30 de dezembro do ano de 2000, o Senado Brasileiro aprovou o financiamento para um programa de modernização dos F5 da Força Aérea Brasileira, a que chamou do F5BR, ou agora F5EM. O programa teve um orçamento de 285 milhões de dólares americanos e previu uma completa modernização dos caças F5 da FAB, incluindo os novos pacotes de aviônicos, sistemas de navegação, armamentos, mira, autodefesa, sistemas de computadores, radar multimodo, atualização estrutural e da qualificação dos armamentos padrão da FAB. O programa foi desenvolvido em conjunto também com a Elbit, uma empresa de Israel especializada no desenvolvimento de aviônicos para o mercado de defesa. Então, considerando os sistemas eletrônicos que lhes são instalados e as armas que o F5BR passa a poder utilizar, ele encontra-se entre os mais modernos aviões de combate da América Latina. O seu único rival à altura e mesmo superior, calma aí, não vai tirando suas conclusões ainda não. A representante é o caça chileno F-16MLU, que ele está para ser comprado, se não me engano já comprou, e o caça Su-30 venezuelano. No entanto, pelo seu número e pelas possibilidades que a Força Aérea Brasileira tem de operar conjuntamente com os aviões AEW, torna um F5BR num equipamento moderno para o teatro sul-americano. A FAB decidiu também equipar alguns F-5 com módulos de guerra eletrônica, Jamers, Sky Shield. Os F-5 também vão dispor de alguns módulos Light Knight 3, de pontaria e bombardeamento de precisão. O caça é considerado um caça de quarta geração, os outros, de outros países, são considerados caças de terceira geração. Eles têm aviônicos e sistemas totalmente novos, os mesmos utilizados nos caças A-29. O caça também opera os mísseis nacionais NAA-1 Piranha. O trem de pouso também foi optimizado, dando ao caça capacidade de pousar em pistas em mau estado de conservação. E também o sistema REVO, reabastecimento em voo. A Operação Aérea Cruz-X é realizada no Brasil a cada dois anos com a participação de forças aéreas sul-americanas e da França. Nos exercícios de 2002 e 2004, era nítida a distância entre o caça da FAB e a Força Aérea Francesa na Cruz-X no ano de 2006. O avanço conseguido pelo F-5M devido às modificações eletrônicas surpreendeu a própria FAB e todas as forças aéreas convidadas. O avião agora possui seu sistema totalmente digital e a FAB implantou mísseis BVR Derby, que originam da fabricante Israelense. Essas modificações mostram e mostraram no exercício militar a nova cara da FAB, ou seja, uma força que finalmente chegou à era digital e que introduz uma série de novos conceitos em operação. Foto para vocês aí do cockpit do F-5 antes da atualização e depois. E ainda a integração da aeronave Embraer EMB-145AEW e o novo F-5 demonstrou ser letal, igualmente ou vencendo o sistema equivalente da Força Aérea Francesa no exercício. O MB-145AEW possui um poderoso radar. Com a atualização do sistema de armamentos do caça, o avião terá uma boa quantidade de míssil a ar de P1, bem como bombas inteligentes e PODs. Os sistemas de autodefesa contra medidas eletrônicas testadas em combate, mais receptor de aviso de radar RWR estão disponíveis também. A baixa assinatura ao radar e a assinatura infravermelha reduzidas garantem baixa suscetibilidade e detecção do radar por radares inimigos. Um avançado radar multimodo para medição de distâncias ar-ar, ar-terra e ar-mar busca rastreamento com varredura e combate aéreo será instalado no F-5BR, proporcionando condições de precisão, eficácia e autodefesa, permitindo rápida e efetiva operação. O governo brasileiro, em 2009, adquiriu um total de 11 caças F-5 usadas pela E-Jordânia, alguns já estavam em fase de atualização por lá. Porém, eles fizeram uma reatualização aqui no Brasil para ficar todos no padrão só. Totalizando assim, então, 77 caças F-5 na Força Aérea Brasileira e todos num padrão F-5EM. Agora a gente vai falar sobre os armamentos desse caça. Ele tem um canhão de 20mm M39A2. Esse canhão foi desenhado após o fim da Segunda Guerra Mundial e baseado no modelo alemão. Este canhão tem as mesmas origens do canhão DEFA de origem francesa, que no entanto tem um calibre maior e menor cadência de tiro. O míssel Derby, fabricado pela Rafael, a sua função principal é míssel RR. Ele tem um alcance de 63km, né? Um alcance de 63km e a sua velocidade máxima é de 4.000km. Então é rápido pra caralho! Tipo de ogiva explosiva. Esse míssel vale um pouco mais de atenção nossa. Ele é fabricado em Israel pela empresa Rafael, com capacidade BVR, ou seja, capacidade para ser disparado contra alvos que se encontram além do alcance de visão do piloto. Após muitas notícias, a existência desse míssel foi finalmente confirmada em 2001. O míssel tem um grande número de elementos em comum com o R-Datter da África do Sul, embora seu desenvolvimento posterior tenha sido mais rápido. O míssel tem dois modos de funcionamento. Um deles determina e fixa o alvo antes do lançamento, para combates a curta distância, e o outro só fixa o alvo depois de ter sido lançado, o que é adequado para atacar alvos a grandes distâncias. O próximo míssel que equipa a nossa caça é o AIMH Sidewinder, ou melhor dizendo, Sidewinder. Fabricante, é, Heighton System, acho que é isso mesmo que fala. Função principal é o míssel RR, ele tem um alcance bem menor de 18km, uma velocidade máxima de 2.000km por hora, 2.500km por hora. O tipo de ogiva é a auto-explosiva pré-fragmentada. E também, o MA-1 Piranha, fabricante Mectron. Função principal é o míssel RR, alcance de 9km, velocidade máxima de 2.200km por hora, tipo de ogiva explosivo. É um míssel RR, de classe do Sidewinder, de fábrico norte-americano. Trata-se de um míssel capaz de atingir alvos dentro do alcance visual, guiado por um dispositivo que detecta radiação infravermelha produzido pelos motores do avião-alvo. E por último, temos o Python 4 e também tem o Python 3, galera. Vale também a gente destacar o Radar Grifo LL do caça F-5. O Radar, com seu sistema de gestão de combate, permite monitorizar continuamente 4 alvos e disparar contra 2 deles. Vamos entrar agora um pouquinho nas características do caça, assim, umas características bem específicas dele, que é o comprimento, envergadura, altura, etc. As dimensões. Comprimento, ele tem 14 metros e meio, ele tem uma envergadura de 8 metros, ele tem uma altura de 4 metros. Motores e potência, ele tem dois motores, General Electric, J85 e uma potência total de 4.600 kg. Peso para carga, peso vazio, 4 toneladas de 300 kg. Peso máximo na decolagem, peso máximo na decolagem, 11 kg e 200 kg. Número de suporte para armas, 5. Capacidade de carga de armamento, 3 toneladas de 200 kg. Tripulação, 1 ou 2 pilotos. Velocidade máxima de 2.100 km. No nível do mar, 1.200 km. De cruzeiro, 1.044 km. Ele tem uma autonomia standard, carregado, pronto para o combate, de 500 km. Autonomia máxima e leve, 2.300 km. E a altitude máxima de operação, 15.500 m. Outra característica bem interessante, não falando diretamente do caça F-5, mas sim da FAB, é o desenvolvimento de um capacete inteligente que aumenta a capacidade dos caças da FAB. Então, é um capacete que o piloto usa, que aumenta a maria americana. Entre que foi utilizado um caça F-5 da FAB e um caça F-12, disparados até contra alvos situados no setor traseiro do avião. No caso do exercício, NITAS, os F-5 e M da FAB utilizaram a versão de treinamento do míssel Python 4, capaz de ir em busca de alvos em ângulos de até 90 graus. Além de ajudar a mira nos alvos, o capacete utilizado pelos brasileiros também serve como um visor, no qual informações de voo, como velocidade e altura, são projetadas diretamente sobre o olho esquerdo. O resultado é poder ter controle do voo sem precisar ficar abaixando a cabeça para olhar dentro da cabine, do cockpit do caça, ok? Bem galera, esse aí foi o vídeo da gente falando sobre o caça F-5, né? A gente conversando um pouco sobre ele, sobre a história, sobre o seu equipamento e etc. Espero que realmente vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Su-30, né? O Sukhoi Su-30 de origem russo, que está integrando a força aérea venezuelana. Eu ia fazer também a continuação desse vídeo, porém eu não imaginei que ia ficar tão longo assim. Então para não ficar tão gostativo, eu vou estar dividindo em duas partes. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Deixe seu comentário sobre o caça F-5. Se eu deixei de falar alguma coisa, por favor, completem aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí, fique com a operação entre a Força Aérea Brasileira e a Marinha Americana, entre o combate simulado aí, entre o F-5 e o F-18. Galera, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho